Você falou aí bem disso de estar fazendo cobertura, por exemplo, de carnaval e ser importunada. Eu não sei se você lembra do caso da última Copa do Mundo, que a repórter foi lá e é importunada. O cara acho que roubou um selinho dela, não foi? Isso, foi. Assim, eu sei que você é uma pessoa séria. Então, qual seria a sua opinião sobre esse acontecimento? Acho que, para começar, não aconteceria se fosse um homem. Então, acho que a gente, como mulher, em qualquer circunstância, independente da área que a gente esteja trabalhando, eu acho que já é uma outra questão, né? Então, eu acho que é um absurdo. Não tem outra palavra, né? Ele está completamente errado. Não tem que fazer isso. Se fosse um homem, ele não agiria assim, né? Eu acho que uma mulher também dificilmente agiria assim com ele. Ou se agisse com ele, não teria a mesma interpretação do que um homem fazendo isso. Não, não teria, lógico. Enfim, eu acho que eu, no lugar dela, também não... Porque, às vezes, a gente fica sem reação, né? Porque a gente não está nem esperando... Longe das câmeras, a reação seria um tapa na cara. E a gente está no nosso trabalho, né? Também. Então, assim, se eu não tivesse ao vivo alguma coisa, eu acho que eu teria agido até com mais... Teria agido com um impulso. Mas, na hora de ir trabalhando, às vezes, você fica preocupada em como isso vai passar também, né? Então, eu acho que é uma violação dupla, né? Porque se não tivesse... Pessoal e profissional, né? Sim, é. Porque se não tivesse com a câmera ligada, também seria, né? Mas, ali com a câmera ligada, eu acho que você fica mais preocupada ainda em como agir. A gente já, na nossa sociedade, a gente já fica muito preocupada. Imagina ali, ainda no trabalho, né? Mais vulnerável, né? Mais vulnerável. Tem a importância do assunto ser tratado, como foi tratado, né? Na época. De não banalizar isso, né? De não banalizar. Não banalizar. E trataram bem sério e tal. Botaram até o vídeo de um repórter, eu acho que na Copa anterior. Ele estava falando, né? Veio as mulheres. Ô, guapo! Começaram a cercar ele e tal. Mas, cara, qual a primeira parada da situação? Ele ri e dá tchauzinho. Ou seja... Brincou. Ele brinca de volta. Coisa que a menina não fez. Sim. Daí você já quebra qualquer comparação que possam fazer. Ah, lá, era um homem e não teve isso. Tudo bem, mas o cara brincou de volta antes de elas chegarem perto. Depois a mulher fica assim... Mas é porque também tem um preconceito também do outro lado, né? Se o homem vai lá e fala que não gostou da brincadeira. Aí já tem outro preconceito com ele. Ah, ele não tava... Entendeu? Então, assim, é complicado em vários sentidos, né? Eu acho que não tem que atrapalhar o trabalho de ninguém. Eu não tô atrapalhando o trabalho... Né? Acho que é uma falta de... É respeito acima de tudo, né? Em todos os sentidos. Do trabalho, do cuidado e atenção com a mulher, com o profissional, com tudo. Eu tenho TDAH. Ah, se eu tô fazendo uma porra de uma reportagem assim e alguém me atrapalha, eu perco tudo. Onde eu tava, eu tô perrado. Isso aí aconteceu também, se não me engano, foi na Espanha. Não sei se vocês viram isso aí. E aí, a galera que fica ali, não era o câmera, o produtor, alguém tava atrás, parou o cara pra dar as porras no cara, foi atrás deles ali. E depois ele foi preso, conseguiu identificar o cara e foi preso. Mano. Acionaram a polícia. Porque assim com... Lá, igual aqui, né? Crime, obviamente. E se contar, é falta de respeito, como você falou aí. Então é bem complicado, né? Vocês já vão meio, então, ligada, né? Quando é carnaval, futebol. Nossa, carnaval, da última vez, a gente foi com... A gente se contrata de segurança e tal, por essas questões também. Não só... Não por segurança em si, né? Mas pelo... Pra não atrapalhar o trabalho, porque às vezes fica difícil. No carnaval é mais complicado. A gente passar a informação do pessoal entrando mesmo, falando no microfone, pegando. Então assim, é mais complicado. Mas às vezes no dia a dia, na rua mesmo, a gente para na rua pra fazer uma passada, pra fazer uma gravação. O pessoal, às vezes, de gracinha, tocando, buzinando. Aham. Não. Galera, não faz isso. Atrapalha. A colega tá trabalhando. Eu tenho uns amigos na polícia que eles fazem muito fufu pra repórter, mas é só quando é o Caio. O Caio. O Caio é o Jadson. Maravilhoso. Mas assim, e às vezes não é nem só porque atrapalha, né? Porque às vezes, ai, tá buzinando. Às vezes a gente ainda continua, mas pô, fica feio na gravação, né? Por mais que o repórter não erre, fica feio ali na gravação. Pô, vamos fazer de novo gravado. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo.